Hoje vamos falar do giro da conta, falando um pouquinho sobre a minha conta, o que ela evoluiu da semana passada para essa semana. Também vamos falar sobre o banner, jogar um pouquinho do gato do XUMMM, também dar tiros no cano de gêmeos. E no final do vídeo eu vou comentar um pouquinho da transição do celular para o PC. Isso mesmo, mudamos mais uma vez de layout, vocês vão descobrir no final do vídeo, beleza? Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, é mais um vídeo do canal do Nenksan, que ser a Awakening. Porque o vídeo de hoje vai ser giro da conta, mais informações sobre o banner. E aí, o que eu achei desse banner? Vamos falar sobre ele agora, já começando esse assunto nesse vídeo? Antes de começar o vídeo, antes de falar sobre o banner, vamos falar do evento aqui que está dando o zika, o treinamento da academia. Já tem uma nota já na introdução do jogo, tá? Se você não conferiu, essa nota aí falando que está com bug, e aí eu não traduzi, tá? Mas eu sei que está com bug e eles já notificaram no próprio jogo, tá certo? Então, teve muito comentário nesse fim de semana, onde a galera não estava conseguindo fazer esse curso aqui, os três. Então, acredito que só na próxima quarta-feira que eles devem atualizar. Mas de conta, eles só atualizam na quarta-feira. O banner, por incrível que pareça, foi o Thanatos, eu achei até ok. Eu tinha expectativa que seria o farol de os fins, por causa dos servers, né? Que nós temos aí o evento. O Thanatos, para quem já viu o meu vídeo aí, inclusive, olha só, eu achei bem oportuno, viu o Thanatos, para falar a verdade? Porque eu orientei muito, e muitos youtubers também influenciaram, há muitos jogadores a gastarem somente na segunda-feira os tiros no Thanatos, por causa do gato da fortuna que eu vou rodar no final do vídeo. E olha que legal, agora você tem a possibilidade de tentar pegar o Cano ou o Thanatos aí. Qual que você prefere? Inclusive, eu já tenho um vídeo no canal comparativo qual é o melhor atacante, Thanatos ou Cano. Eu sou time Thanatos, beleza? Se você é time Cano, dá uma conferida lá. E se você não sabe o que os dois têm de melhor do que o outro, ou o Thanatos, o que ele tem de vantagem, que, embora o Thanatos seja muito bom, tem coisas que o Cano vai se destacar. Tem coisas que o Thanatos é bom, que o Cano não vai se destacar. Eu vou deixar esse vídeo nos cards desse vídeo, para você dar uma conferida e ir lá dar uma refletida também, Se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários, porque lá o vídeo está assim, 5 ou 6 tópicos, falando aí do que um tem mais vantagem do que o outro. É uma review assim, não falando do que o Cavaleiro tem de bom, mas do que o Cavaleiro tem de melhor do que o outro. Eu acho bem da hora esse vídeo de comparativo, e está uma mão na roda para quem está em dúvida entre pegar o Thanatos ou o Cano, beleza? Então agora vamos para os lembretos. Os lembretos estão ligados, né? Começando aí a segunda-feira, temos aí o pacote, não esqueça de comprar o seu pacote, ele está em vigor, que é de lei. Referente à minha conta, eu lancei alguns vídeos semana passada, mas para quem não acompanhou todos os vídeos, eu gastei aí alguns livros de habilidade, e eu tenho de livro de habilidade atualmente. Temos aí o que? Aqui daria falta 2 para ser 20. Então, 18 livros aproximadamente, que eu tenho aqui, arredondando. Deixei meu exceus 1,4,4,1, e o Thanatos upei a passiva dele para 1,3,4,5, né? Que aqui estava 1,3,4,4. E falando sobre upskill, no vídeo de sábado, que foi eu apresentando todos os upskill da minha conta dos classes SSS e EX, para quem não viu depois quiser dar uma conferida lá, vou deixar linkado nos cards. O que aconteceu? Naquele vídeo, eu esqueci de mencionar também que teve alguns comentários da galera falando que estava em dúvida se isso era free to play ou não, que na verdade isso é free to play, mas dependendo do tempo que você está jogando, você consegue uma quantidade relativa de upskill. Afinal de contas, eu estou jogando desde 3, 4 dias de servidor global. Então, eu já tenho mais de um ano em servidor, e eu consegui várias cópias de personagens. Por exemplo, a maioria dos 12 Cavaleiros de Ouro que já foram lançados, eu tive aí aproximadamente de 3 a 7 cópias, além do que eu consegui de volume de habilidade na Arena de Honra. Como referência, vou mostrar alguns Cavaleiros aqui que eu não cheguei a upar, e isso aqui é o tanto de cópias que eu tenho dele. Aldebaran, temos aqui o Aiolos, MDM. Então, são personagens que eu não utilizei e não gastei upskill, ou foodskill, como eu chamo, né? Quando é uma cópia do personagem. Agora, outros aqui é porque eu vou upar, né? Até no momento, igual a Aphrodite aqui tem vários. Mas aqui, ó, na verdade eu não usei nenhum Aphrodite, eu estou esperando despertar a armadura dele, né? E, por exemplo, o Shura, que temos aí, eu comprei alguns volumes de habilidade dele, ela já dá até pra... Ah, esse daqui é food, né? E olha só, já pensou que tivesse gastado o upskill ali no food? Então, já dá até pra colocar essa habilidade aqui, ó, nível 5. Já coloquei aqui, ó, nível 5. E esperando pegar as outras cópias. E aí, gente, já vai pro próximo tema, que é tema de invocações. Vamos fechar aqui 10 cheiros no Canon pra fechar 60 diários, que eu gosto de fazer 60 diários... Ah, eu não deveria ter gastado porque eu tenho gato da fortuna, né? Que eu vou fazer ainda no final do vídeo. Agora, não vê, né? Eu tenho que conseguir ali 120, mas enfim. O que que acontece? Eu fico dando essas 60 diários aqui, porque tem uma restituição legal das 60 diários. Beleza? Vamos compartilhar aqui. E eu vou conseguindo food, e vou conseguindo a food pra 6 estrelas e food de upskill, que não veio nenhuma vez. E aqui, agora, nós temos essa oportunidade de conseguir as 200 invocações, um classe S extra. Ou seja, mais um food skill. E isso é muito interessante. Mas isso eu só faço quando eu tenho mais de 500 gemas avançadas, porque eu sempre tento ficar aí na faixa de 600, tá? Pra eu conseguir as informar... Pra eu conseguir rodar o gato full, né? Que o gato full é muito importante. Eu recuperei aqui 8 dos 10 que eu gastei, então eu tive um prejuízo de 2 pro gato da fortuna. Espero que não me incomode isso também. Então, independente do banner, tá certo? Se eu tenho aí mais de 60 gemas avançadas, eu dou 60 tiros por semana, que tem uma restituição aí de aproximadamente 36%, ou seja, eu gasto 60, mas pega aí uns 25, 26, alguma coisa assim. Perdi os cálculos. Tem um vídeo aí no canal, eu vou deixar ele linkado nos cards, que lá eu fiz um comparativo do que vale mais a pena. Dar tiros diariamente ou economizar para o gatinho. Lá vai ter um tanto de cálculo. Quem gosta de matemática pra otimizar aí os recursos da conta, vai gostar desse vídeo. É um vídeo um pouquinho antigo, mas o cálculo ainda é bem atual. Eles ainda não alteraram a quantidade de invocações temáticas, né? De restituição igual nós temos nos outros servidores, igual o Ciro Global, que tem mais, né? Só 10, 40, 60, 100, por aí vai. A gente já vai pegar esses dois e vamos ver se eu vou conseguir o 2mm. Falta 27 fragmentos dele. Então, vamos ver se eu vou conseguir 27 fragmentos em 69 moedinhas aqui pra eu conseguir uma cópia dele e ter mais um upskill e gastar mais 3 livros azuis nele, né? Daquela contagem lá, pra eu deixar o meu XMM jogável. Aqui eu tô querendo comprar, não quero comprar. Vamos, múltiplos de 10. Dois fragmentos em 10. Isso não foi muito bom. Um fragmento. Triste. Esse negócio aqui tá tenso, hein? Um fragmento. Nossa, a cada 10 é um fragmento? É isso mesmo? Dois fragmentos. Nenhum fragmento. Quatro, é. Agora deu boa. Vamos pras últimas nove. Um fragmento. Deu um total de 104 fragmentos. Falta 16. Acho que eu vou torrar 2.500, será? 2.500. Ah, tem recompensa aqui, gente, ó. Eu não tinha reparado nessas recompensas. Essas recompensas aqui até que é interessante, ó. Consegui cinco fragmentos. Ah, é, eu dei mole. No novidade de semana, eu deveria ter reforçado isso, tá certo? Isso aqui é bem interessante. Então agora falta 11 fragmentos. Já vou conseguir cinco aqui. Eu tenho 79. Vou comprar 21 pra garantir ali. Beleza, vamos 10 aqui. Quatro fragmentos. Falta 7. Tem que vir um, né? Tem que vir um. Triste, né? Triste. Então vamos comprar mais umas moedinhas aqui. Vai acabar com os diamantes desse jeito. Ah, finalmente. No caso, aqui o que que vai acontecer? Eu dei mole também, de ter ficado gastando esses diamantes, porque eu poderia conseguir fragmentos do Xun MM aqui, né? Porque aqui vem fragmentos do Xun MM. Ó o mole. Inclusive, vou até abrir essa caixa aqui e vamos ver o que que vai vir de bom. Ó, o 11 do Poseidon. Esse aqui que eu gosto, ó. Dos SS. Três, dois seus. Aqui, beleza. Xun é bom. Ó, já tô com 168 fragmentos do Xun. O Xun é bom. Aí eu dei do Xun, viu? Gastei lá todo. Mas o que que acontece aqui? Uma dica pra vocês. Vocês podem... Assim que vocês conseguirem, tá? Vocês podem guardar as moedinhas para a próxima vez que vier esse evento. Eu acredito que esse evento aqui vai ser exclusivo dos quatro exclusivos de banner. Araxique, Xun MM, Cano de Gêmeos e Saga Maligo. Eu acredito que esses quatro poderão vir nesses gatos aqui uma vez por mês, tá? Já que até então, pelo chinês, que é o servidor mais antigo, os quatro não foram incluídos em banner. E como vem o Xun MM e o Araxique nesse gato aqui, que é um gato que vem exclusivo de banner, então vocês estão ligados. Então vamos invocar aqui o Xun MM e finalmente deixar a passiva dele, Fênix Negra, level 5, né? Porque vocês estão ligados, eu sofro pra caramba no PVP por não ter a passiva dele, level 5. Aí falando em upskill, né? Teve ontem o vídeo do Mu aqui no canal, que vocês pediram na enquete. E assim, a galera tá perguntando por que que o PV meu tá flopado e tal. Primeiro, porque eu não refino meus cosmos, tá certo? E outra coisa também é que eu coloquei o cosmos mundo inferior, né? Porque o Mu ainda está em teste, eu ainda não encontrei um time que fica legalzinho rodar com ele. Eu só upei ele e beleza. E eu tava na expectativa que isso daqui pudesse... O mundo inferior eu coloquei para que eu tivesse uma maior resistência contra o cano de gêmeos, por exemplo. E até mesmo mil, sei lá, mas pra quem viu o vídeo sabe que não foi bem assim, né? Tipo a carta aumenta 10% do PV. Não sei se eu vou querer colocar o muro muito rápido, né? De lua nova, por exemplo. Eu acho que... Não sei se vai ficar tão interessante assim. Ainda tá pra avaliar isso daqui também. Isso daqui deve ser legal. Pérola de naga, porque aumenta o PV e aumenta a resistência a dano físico. Isso é bem interessante. Só perforação de defesa física que ignora, né? Mas mundo inferior também pode ignorar a perforação de defesa cósmica. Porque isso aqui não causa dano adicional do muro, tá? Perfuração. Porque o muro já ignora a defesa com o dano que ele absorveu da muralha. Antes de rodar o gatinho, tá certo? E passar algumas informações sobre a transição aqui para o PC. Não esqueça de deixar a muralha pro canal, deixando seu like. Sua inscrição e, se possível, compartilhar. Porque vamos falar agora um pouquinho da transição. O que aconteceu que mudou o layout aqui e tal? Porque eu não estava no meu quarto. Porque aconteceu um B.O. Pra quem viu o meu vídeo especial de um ano aqui do canal do CDZ, no Nameplay. Viu que eu comprei o PC, mas eu comprei o gabinete, tá certo? O que tem dentro dele. E todos os periféricos eu usei coisa emprestada, que na verdade eu estou usando. Ou também estou utilizando coisa velha. É isso mesmo. Eu tinha um PC de 15 anos atrás e tentei resgatar algumas coisas, inclusive o monitor. E como eu tenho muito tempo que eu não fico mexendo com o monitor, com o PC. Então eu estou bem cabacinho, referente a isso. O que aconteceu? O monitor tem entrada VGA e o gabinete não tem entrada VGA. Ou seja, descobri depois que eu preciso de um adaptador. Então, devido a isso, eu estava usando em uma outra TV, que não é no meu quarto. E aí vocês viram aquele layout antigo. Beleza? Gravei todos os vídeos da semana passada. Em dois dias, praticamente. Por isso que eu estou com duas camisas em todos os vídeos da semana passada. Porque eu gravei tipo três por dia. Meu aniversário foi sexta-feira. Então aí a minha mãe me deu de presente o monitor. E eu estou aguardando ele chegar, que deve chegar até amanhã pelo prazo, tá? Então, aqui eu não estou usando o monitor. Arranjei aqui uma TV emprestada, a TV da sala. Tenho que devolver, a galera está sem TV. Então, está a resolução também diferente. Se vocês repararam aí da resolução, ainda não editei para ver como é que vai ficar. Aqui é 720, a antiga TV, né? Que vocês estavam vendo do vídeo da semana passada, é Full HD. Então, se não tiver nenhum problema referente à chegada do monitor... A evolução deve melhorar se tiver algum problema a partir do vídeo de quarta-feira, por causa que o vídeo do Hypnose de amanhã já está gravado. Então, de boaça, o Hypnose com uma nova estratégia jogando com ele, Jacinto. Para quem acompanhou aí os últimos vídeos do canal, meu Hypnose está dessa forma, com esse Cosmo Jacintão aqui. Então, vocês vão conferir esse vídeo amanhã e o que o Hypnose muda de estratégia no PVP utilizando aí Jacinto. É bem diferente, tá? De utilizar ele com qualquer outro Cosmo e vai ser explicado amanhã no vídeo. Outra coisa também é a qualidade do áudio, né? Eu estou recebendo feedback de vocês, eu percebi que está dando um pouquinho de eco, fazer o quê? Eu estou usando a qualidade da caixinha de som e, na verdade, agora estou utilizando, inclusive, da TV. Eu nem sei qual a diferença que vai ser, mas vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham melhor, microfone ou headset. Eu estou conversando com os outros YouTube, o King, o Fumacento, por exemplo, que está me dando maior moral agora, né? Que eu estou tentando aprender aqui a mexer pelo PC. O Fumacento, ele usa headset, o King, ele usa microfone, mas eles falaram que é um pouquinho melhor mesmo o microfone. Estou pensando em comprar um microfone de até 200 contos, porque eu não tenho dinheiro. Vou receber meu salário lá para o final do mês, que o YouTube paga, depois do dia 20. Então, falta aí três semanas, aproximadamente, para o YouTube pagar. Estou pensando em comprar um microfone de até uns 200 contos. Se vocês tiverem alguma recomendação, deixem aí nos comentários, porque eu estou pesquisando e espero não fazer uma compra ruim, porque vai ficar com aquele áudio do microfone que eu vou comprar por um bom tempo, né? Então, por isso que deixem nos comentários para eu fazer uma pesquisa, né? Sobre preços e tal, a qualidade. Eu quero algum que, pelo menos, tenha abafador de som, né? Foque mais na minha voz e abafe o som ambiente, porque aqui na minha casa tem muito barulho. E estão pedindo muito para eu mostrar o setup também, mas como vocês viram agora, eu ainda estou comprando o setup, tá certo? Pelo menos o básico, né? Ainda com o teclado, o mouse ainda emprestado. Então, eu vou comprar ainda alguns. E quando ele ficar prontinho, eu vou postar no meu outro canal, né? De dicas para o YouTube que eu tenho aqui. Eu pretendo voltar com ele. E lá vou mostrar todo o meu setup. Assim que eu fazer o vídeo lá, eu divulgo aqui. Nesses que ficaram curiosos, saber como está o setup. Eu vou falar lá, preços também, que assim, parcelado em 500 vezes. E para quem está em dúvida aí sobre quanto eu vou fazer live, eu pretendo fazer live. E talvez essa semana vai ser um pouquinho correria para mim. Mas até semana que vem eu começo. Talvez essa semana eu consigo fazer lives de teste. Aqui no YouTube, mas eu pretendo ir lá para o canal secreto, que eu vou construir ainda a famosa roxinha, que eu vou chamar de canal secreto. E eu já vou olhar essa semana para começar semana que vem. Porque, afinal de contas, eu tenho boletos para pagar do PC agora. Então, eu preciso aumentar a minha renda. E vai ser fazendo live que eu pretendo iniciar aí um aumento de renda aqui para o canal também. Enfim, falei demais aí um pouquinho sobre isso. Agora, vamos falar sobre o gato da fortuna. Aos poucos, eu vou dando detalhes aí sobre a evolução do setup aqui do canal e tal. Assim que chegar alguma coisa, eu vou avisar para vocês normalmente no vídeo de segunda-feira que eu vou falar sobre isso, tá certo? Os outros vídeos são com outros temas. Só o vídeo de segunda-feira, que é o dia da conta, que eu falo sobre assuntos aleatórios. Que aí fica legal falar com vocês. Então, na próxima segunda-feira eu falo o que tem aí do setup e sobre o canal também. Então, vamos lá sobre o gato da fortuna e espero eu não ter que gastar mais nada referente a diamante, essas coisas. Tem que conseguir aqui 110, normalmente vem, mas se não vir eu posso ainda comprar 11 lá na loja do mercado. Então, vamos lá. Vai aparecer aquela edição básica aí para vocês, para vocês saberem se a média está boa ou não, como é de prática, para quem acompanha o gato da fortuna. A única diferença é que não vai ter rostinho, né? Porque como eu não estou gravando no celular, eu ainda não aprendi a colocar emoticons no editor de vídeo, porque eu ainda estou apanhando para mexer com edição de vídeo no PC, porque no celular é muito mais fácil. Então, vamos lá. Aqui eu posso conseguir até 8. Sorte. Aqui você pode conseguir até 8. É pá, mas beleza, foi meu recorde. Eu sempre consigo aqui 1 a 2. Mas vamos lá. Aqui eu posso conseguir até 18. Consegui 5. Aqui eu posso conseguir até 23. Aqui foi 11, então ficou ok, né? 40% aí eu acho que é um bom valor, sendo que a média é 30%, tá? 1 terço do que você pode conseguir é a média que você tem mais aqui no Gato da Fortuna. Nessa daqui eu posso conseguir até 38. Vindo uns 20, aproximadamente, seria top. Eu consegui 20 certinho. Então tá top, tá top. Aqui eu posso conseguir até 48, então dando aqui uns 260, seria show também. Aqui eu posso conseguir até 58, então dando aqui pelo menos uns 355, ficaria legal. É, mais ou menos, consegui 20 aí, tá ok. Aqui eu preciso de 40, né, 39, pra falar a verdade, pra rodar ele full nesse vídeo. Então vamos ver se eu vou conseguir aqui, eu posso conseguir até 88, eu tô querendo 39. É, não consegui, não consegui, deu 29. 29, beleza, vamos rodar ele full aqui, só pra fazer o vídeo rápido também. E vamos rodar o gatinho full agora e ver agora o tanto que vai dar. Aqui normalmente vem sempre 20 a 40, pra mim a maioria das vezes é bem flop, né, sendo que eu posso conseguir até 228, conseguir 20, 40 é tenso. Vamos ver, de full parte que eu consegui aqui mais de 100 uma ou duas vezes em um ano. Ah, agora foi ok, não veio tão ruim, consegui aqui 73 gemas avançadas, 754, essa transição do celular para o PC aqui do canal, comenta aí o que você acha que eu ainda posso melhorar, eu já vi dicas da galera falando sobre fazer light rings, né, que seriam aquelas luzes pra colocar aqui no fundo, pra melhorar aí também a iluminação do vídeo, que eu tô sem iluminação, tô usando a iluminação da lâmpada apenas. Então tem um tanto de coisa ainda pra melhorar, mas a gente vai melhorando aos poucos, né, afinal de contas eu ainda não ganho muito dinheiro no YouTube, mas assim é a meta, né, vamos ver se eu vou conseguir fazer isso. Mas é isso, como o vídeo tá muito longo, já vou encerrando por aqui, e só acompanhar o canal aí que vocês vão conferir a evolução aos poucos do setup e também da qualidade dos vídeos. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, não esqueça de conferir os cards dos vídeos indicados nesse vídeo também, caso você não queira ver, e claro, nos nos vemos no próximo vídeo, valeu e fui!